Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar aqui sobre duas coisas relacionadas ao Silent Hill 2 Remake, né? Um grande segredo aí, o maior segredo do jogo foi descoberto, cara, e foi assim, descoberto bem rápido Bem legal a forma como ele foi, eu vou falar aqui pra vocês E vamos falar do Silent Hill agora no PS5 Pro, que ele está pior do que no console base, cara Muito louco isso aqui, então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Galera, um anúncio muito bacana aqui, porque durante 5 dias vai ter a imersão back-ending da Alura 5 dias de aulas gratuita pra você Quando você olha um site, existem muitas coisas sendo feitas no fundo daquele site, sejam requisições, acessos e etc Esse é o back-end, isso demanda muitos profissionais E nessas aulas aqui gratuitas da Alura, você vai aprender sobre o back-end utilizando o Node.js Junto com a ferramenta de A da Google, que é a Gemini Nesses 5 dias de aulas que você vai ter de back-ending e muita programação Você ainda vai desenvolver um projeto pra você poder adicionar no portfólio no final ali, utilizando essas tecnologias Lembrando que essas aulas são gratuitas, você vai ter acesso às lives, a discussões no Discord E ajuda se assim você precisar E isso pode te ajudar tanto a começar a sua carreira ali na área tech E tanto quando dá uma alavancada ali e você formar mais portfólios aí pra você Então se junte a maior escola de tecnologia do país e clica aí na descrição pra você verificar esses 5 dias aí de back-end que vai rolar na Alura Dá uma olhada lá porque vai ser brabo o negócio, hein Então eu tinha pensado falar assim, eu não sei se eu trago esse vídeo ou não, porque tipo, o Silent Hill 2 Ele não recebeu, ele não tinha recebido patch de update quando esse vídeo foi feito Ele tava ali na lista de melhorias do Pro, mas ele ainda não tinha recebido patch Só que falei, independente se ele recebeu patch ou não Ele tá rodando pior no Pro, vamos supor que o Silent Hill não tivesse um patch de update Ele estaria rodando pior no Pro, então vamos ver como que ele tá rodando aqui Acredito que com patch esses erros devem ser corrigidos Mas na questão nem é de FPS, na questão de visual Ele ficou bem pior, cara, que o PlayStation 5 Pro E é visível até, de certa forma, esta pioragem aí do jogo Então vamos dar uma olhada aí pra gente ver Então, o vídeo aqui é do analista de bits E ele fala que a versão de PlayStation 5 Pro ficou quebrada E vamos ver aqui, eu acho que é bem notável a diferença E vocês vão perceber meio que rápido isso aqui A gente tem ali o modo performance no PlayStation 5 O modo performance no PlayStation 5 Pro E olha isso, olha isso, calma aí Olha isso O problema é o modo performance, né Porque a gente tem o performance mode O modo qualidade, você vai ver que, beleza Muda muita coisa, mas fica relativamente normal Ainda assim tem umas coisas estranhas Mas no modo performance, você nota os problemas dele aqui, né Se vocês forem ver, você vai ver aqui ao fundo, tá Essa área, você vai ver que ele tá cheio de artefatos Né, essa areazinha aqui Agora o meu mouse tá aparecendo Vai ficar cheio de artefatinhos aqui, ó Você vai ver que vai ficar um negocinho esquisito, ó Olha isso aqui Vou voltar, ó Olha o chão aqui normal Agora como o chão vai ficar na versão Pro Ó, como que ele fica Parece que tá tipo chovendo, mas não tá chovendo, né Tá um negócio esquisito aqui E a gente vai ver que ele fica, ó Aqui e aqui a comparação Mesmo se eu tampar ali em cima, eu consigo identificar qual é a do Pro Só por causa desse erro Novamente, aqui Agora saiu, né Mudou Deixa eu voltar pro performance Enfim, aqui, aqui Nesse trecho aqui, a gente vai conseguir notar melhor ainda, ó Modo qualidade, Playstation 5 Olha bem pra rua, galera Olha pra rua aqui, ó Ó, olha aqui Tá Performance mode já tem no Playstation 5 Mas olha no Pro Modo qualidade do Pro Olha como é que esses cantos aqui Eles ficam se mexendo muito Com bastante detalhezinho de artefato aqui, ó E no modo performance Nossa, ó Olha isso Fica aqui Mano, é 100% perceptível, né Aqui Aqui, aqui Então tipo, o modo performance do Pro Ficou infinitamente Pior que o modo performance do Pro Do tipo 5 base, né O modo qualidade você nota bem menos, né Porque ele tem mais resolução E menos priorização de FPS Você nota menos Você nota ali no fundinho Aqui um pouquinho, né Mas no modo performance Você nota aqui Você nota aqui Parece que tá chovendo só nesses pontos, né Mas isso é artefato Ele tá criando muito artefato E tá ficando extremamente bizarro Tá A versão aí, né No Pro quality mode Ficou a 30 FPS Porque ainda não teve o patch, né Então o FPS aqui Vai mudar apenas no modo performance Esse aqui é um caso De que o modo qualidade Ele é trancado a 30 FPS Né, diferente do Lorda Ring E do Wukong E aqui ele roda Na média Né, de 57, 58 Rodando a 10 FPS a mais Aí aquela média que a gente vê Vamos ver com o update O quanto vai mudar esses FPS, né E o que vai melhorar Em relação a esses artefatos bizarros aí Que o jogo tem Mas ele fica aí Na média de 50 FPS Em muitas partes aí Como a gente consegue ver, né Vamos ver novamente Se a gente consegue enxergar Alguns artefatos Playstation 5 no modo performance Aí, tá O base, no caso Ele andando Com a movimentação Vamos ver Talvez a gente possa perceber Mais probleminhas, né Em relação a isso Agora vamos ver aqui O Playstation 5 Pro No performance mode Né A gente consegue ver Olha como o chão fica, cara O chão fica muito louco Ele fica com muita flicagem, cara Né Fica muito esquisitinho É Esses pontos gráficos Parece que tá chovendo Só nas áreas de poça Não parece uma chuva forte Só nas áreas de poça Olha como que elas ficam Piscando bizarramente Aqui, cara Aqui vocês conseguem ver Nesses cantinhos, né Então É um erro Que está ocorrendo Com o Silent Hill Na versão de Playstation 5 Pro Né Vamos ver sim Esses detalhes De 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 chuva, né Vamos ver se fica melhor Aí no modo performance Não fica Olha o carro Como é que ficou bizarro, mano Olha o carro Como é que ele fica bizarro Como ele fica menos bizarro Na modo qualidade A gente nota bem pouquinho Né O piscarado com o FSR Aí No Playstation 5 Base Então, cara No Pro ficou muito pior Infinitamente pior Tá Vamos ver se eles vão corrigir No patch que saiu aí Né Que ainda não trouxeram comparativos Em relação a esse patch Esse aqui era antes do patch Né Mas isso é um pouco preocupante Na minha opinião Sabe por quê? Eu fico pensando E jogos que não vão receber update Será que vão ter jogos Que vão ter bugs gráficos Nesse ponto Assim Porque é um negócio notável Não é aquele negócio Que eu falei Putz, olha Lá longe você vai ver Esse problema Não É um negócio Que você vê Se mexendo no chão É um negócio Que cria uma bizarrice Na tela ali Pro jogador Né O que pode chegar Até incomodar um pouco Então assim Será que jogos Que não receberam update Vão ficar desse jeito Não Não todos Alguns jogos Que não receberam update Podem ficar desse jeito Igual o Final Silent Hill Porque isso é preocupante Né Porque isso aqui Antes de receber o patch E os jogos que não vão receber patch Né Que a empresa às vezes esquece Ou não quer lançar patch Vai ficar nesse nível Pode ter Será que já tem alguns jogos assim Que a gente não identificou Enfim né Espero que seja só um caso Do Silent Hill Né Porque deve ser triste Você pagar 7 pontos no console E você ainda ter a versão piorada Para jogos que não receberam update Isso é algo extremamente complicado Né Então Basicamente É isso daí Mas vamos falar de uma coisa bacana Aí Que é em relação agora Ao segredo de Silent Hill Porque Descobriram aí O segredo final Do jogo Né O jogo tem muitos detalhes Muitas coisinhas Que eu trouxe aqui Para vocês Né E detalhes que eles colocaram Com muito carinho no jogo É o que eu falei Silent Hill foi um jogo Feito com muito carinho Pela Ploppertin A empresa fez ali Com muito cuidado Né E O jogo Tinha ainda Um mistério Porque o que acontece No jogo você encontra Várias fotinhas de Polaroid Né Aquelas fotinhas Que são tipo coletáveis Que tu encontra Só que Ninguém entendia direito O que que era aquilo Porque tipo assim Eles tinham um número Atrás E Eles tinham Ali Frases aleatórias Escritas E Ninguém entendeu O que que era aquele negócio Né Só que a solução É um pouco mais simples Do que a gente imaginava Quer dizer Depois que resolvem Parece ser mais fácil Né Mas a primeira pessoa Que teve que quebrar a cabeça Não deve ter sido Tão simples assim Mas o que que acontece Com essas fotos De Silent Hill Quando você encontra Essas fotos Você tem uma imagem Dessas fotos E você tem Ali Um número atrás E uma frase E o cara percebeu Que existem certos padrões Então por exemplo Ele viu ali Tem uma foto Que é um vaso Ele falou Opa Tem um vaso Nessa foto Pera aí Tem um objeto Nessa foto Tem outra foto Que tem tipo uns buraquinhos Né São quatro buraquinhos Opa Quatro buraquinhos Aí tem outra Que ele contou O número de janelas Enfim Ele começa a contar O número de objetos Nas fotos Algumas são objetos Mais fáceis de identificar Outros são mais difíceis E ele notou Que existe uma ordem Então ele viu Que as fotos Tem um número Atrás Esse número Identifica a ordem Então a foto Que tá com o número 1 Ela é a primeira foto A foto que tá com o número 2 Ela é a segunda Enfim E aí ele pegou Esses padrões Né Por exemplo Quatro buraquinhos na foto E com esses quatro buraquinhos Ele vai na quarta letra Da frase E aí ele descobriu Essa imagem que vocês estão vendo Do Reddit Ele foi e mapeou tudo E descobriu Que forma Essa frase aqui Você esteve aqui Por 20 anos E essa frase Ela É muito curiosa Porque existe uma teoria O próprio diretor Do Silent Hill Falou já Que todos os finais São canônicos E rola muito Essa teoria No Silent Hill De o personagem Estar preso Num loop infinito Ele tá naquele loop Ali dele E isso só corrobora mais O James tá ali Nesse loop Por 20 anos Ao que dá a entender E o jogo O remake Ele reforça mais Essa teoria Se você for ver Quando você vai lutar Contra o Edge Por exemplo Você vê que tem Vários ali O próprio personagem Vários corpitos Do personagem Ali Do James Ali no chão E pô São várias versões Dele Será De que tentaram E falharam Então O jogo Cada vez mais Vai confirmar Essa teoria E isso aqui Basicamente confirma Essa teoria E só pra falar O próprio diretor Da Blooper Team Ele veio a público E falou É isso daí mesmo O cara acertou A teoria Foi bem rápido Até E ficou Foi legal Que o cara Descobriu Essa teoria E Esse segredo Não é uma teoria Esse segredo E isso só confirmou mais A teoria Que a gente tinha lá atrás É um caso Bem curioso Bem legal Esse daí Eu adoro Esses segredinhos Esses detalhezinhos Que as vezes São descobertos Depois de um tempinho No jogo É muito bacana E muito legal Que o Silent Hill Fez isso E é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau